Salve, salve galera do YouTube! Estou aqui numa quadra de tênis aqui no SESI, em Araraquara do lado da casa da minha mãe, cara vou falar pra vocês, eu nunca tinha vindo aqui muito lindo aqui, cara são umas quadras de basquete quadra de... muito verde é uma quadra de futebol tem um campo aberto aqui tem um campo ali tem um campo de grama sintética ali aqui é a quadra, tá vendo? bom, em primeiro lugar quero mandar um beijo pra... pra donadinha lá de Votorantim a Sil a famosa Silvana aí que vem acompanhando os vídeos aí e a filhinha dela aí a... Vitória muito bonito, muito verde aqui aqui em cima aqui as piscinas vou mostrar pra vocês aqui tudo isso aqui pertence ao SESI aqui é a escola do SESI aqui é o playground para as crianças aqui é a escola tá vendo? tudo muito verde quem trabalha na área do comércio aí tem direito a tudo isso daqui quiosques fazer churrasco passar final de semana pras pessoas que vêm aqui realmente pra curtir é muito grande isso aqui vocês não tem noção vou mostrar a piscina pra vocês ali show de bola aqui vai ser nas piscinas ó tá tendo uma aula de natação desculpa minhas tosse aí pessoal muito bonito aqui muito bonito de verdade dá uma olhada nos quiosques ali pra vocês verem os vestiários os banheiros femininas, masculinas as crianças aqui brincam com a vontade segurança total minha garganta ruim galera eu bebo muita água gelada então vai estragando aí tá vendo a molecadinha vindo na frente aí ó molecadinha tudo saindo da escola que estuda aí ó entendeu galera aí ó mas que eu acho que aí moleque tá no teu coração tá no teu coração não é tira a mão de mim tira a mão de mim por favor Tá vendo aí pessoal, tudo muito limpo, organizado, furrasqueira, tem pia. Lugar pra guardar as bagunças aqui, sabe, um ambiente muito agradável, um ambiente muito gostoso. Do lado da casa da minha mãe, primeira vez que eu entro aqui pra falar a realidade pra vocês. Muito bonito, gostei. Esse é o Sese Araraquara. Então ali temos, tem muita coisa aqui galera, tem aqueles prédios ali, tá vendo ali? Aqueles prédios ali, tudo escola, pra cá tem mais escola, pra lá são as quadras de esportes, tem tudo pessoal. Muito gostoso. Sese, vocês estão de parabéns. Muito bom, parabéns. A organização muito verde, o lugar tem muito verde, entendeu? Parabéns de verdade. Vamos ver, tem escola, salão promocional, direitos, diretoria e tudo mais. Beleza gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo aí. Beijo pra você. Silvana de Votorantim. A Vitória, filha da Silvana. Beijo pra você. Um abraço pra todo mundo aí que vem me acompanhando no canal do YouTube aí. QRA Malassombrado. Se gostou dá um joinha aí, que é nóis. Falou gente. Se entendeu, compreendeu, Malassombrado sou eu. Fui. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.